Música Tão tem a perfuração nebeca, rurro filmagem, hidrocarboneto, sul em tua comunidade netos, tam a pressão, russi formação, xiluxia nebeaz. Acontecimento nem acontece quase tuco alo da der e aloram o alo fula em novembro, banheira companhia Timor Resource, roninha subcontrator, companhia Insta Drilling, a laurela perfuração e a profundagem entre metro atos hat nem nulo, to atos hat se é nulo, nebe resulta em flusão, hidrocarboneto, balo, mistura, gás, mina, notar o ten, russi, russi, poso, coak, tam a pressão, russi, formação, xiluxia nebeaz. Formação xiluxia e danela antecipada e a prognócio xiluxia primária, tam a formação refere, la consegue identifica e a interpretação dado seis micunian, influxo hidrocarboneto hiracne reten divertido ba sistema gás, nean, no implementa queda procedimento rode controla influxo carbonhidroneto, mai beia momento de quedas, operação e a perfuração, ne, controlado, hafoem equipa técnica esforço rode assegura, ato labele acontece cenário e da ameaça liu ba comunidade. Vice-presidente da Autoridade Nacional Petróleo no Minerais, José Manuel Gonçalves, o equipa haloquedas observação, no investigação, nebe notacatag, la ia fatalidade, nebe resulta em mecânica mate. Mas que ia dunitahu tem perfuração, nebe kahur, ho filmazem hidrocarboneto balum, consegue ultrapassa, ia parazem rua, ia sitio sondazenhan, ho de resulta, tahu tem perfuração, ho filmazem hidrocarboneto balum, ia valeta, no sulimbatós, comunidade idanhan, nebe besi quedas, ia fatem refere. Ato responde ba acontecimento, Uelkik, ne, Autoridade Nacional Petróleo no Minerais, rola una ação rua, imediatamente serviço a mutuco o companhia Timor Resource, ato assegura o look a ação principal sira, rode controla Uelkik, o objetivo principal, ma ato ganha controla máximo, ba poso feto maus, liu gestão ba pressão, no mos integridade e a formação zeluzia, ne. Medida selva corresponde moça conseqüência, ho se acontecimento Uelkik, ne, liu batahu tem perfuração, ho filmazem hidrocarboneto. Ato concretiza liu tan ação hiracne, a NPM, halauhe la observação na investigação, ba incidente referen, ro objetivo verifique conformidade operacional, ho sistema gestão, durante acontecimento Uelkik. Estabelece a abut ou rum, ba incidente influxão hidrocarboneto, balum, nebe sul, liu tiaparazem, recomendamos medida corretiva sira, rode continua melhora liutang e a gestão operacional. Honu nele, ho se comunicado imprensa, nebe ZMN, acessa a Autoridade Nacional Petróleo no Minerais, ho suba público, ato labile pânico, tamba evento Uelkik, nebe acontece ona, tamba da daune, operação e a perfuração posto feto maus, continua lá o controlado. Mais be processo investigação, ho se parte a NPM, mas continua lá, no possibilidade se for sair relatório completo e a fula em novembro, e cos, rode responde para o objetivo, nebe definita ona. Fatima.